Oi galera! Bom gente, eu estou aqui com o Felipe. Fala oi. Oi. Eu também estou aqui. Oi gente. Estamos sem o Resende, porque a gente vai trollar o Resende. Vai Felipe, fala qual vai ser a trollagem. Vai ser o seguinte, eu vou falar para ele que eu estou gostando da Manu. Péssima, trollagem. Nós somos só amigos, tá? Então, só para... É, ele não gosta de mim, mas é totalmente trollagem, gente. Só trollagem. Somos só amigos e é isso, né? Talvez eu esteja com um pouquinho de medo, sabe? Dele muito amor. Exatamente. É, gente. Então a gente vai ver a reação dele do Resende e vamos ver o que acontece. Tomara que ele não me bata. Eu acho que ele vai só dar um socão. Só um socão. Dá um socão no seu machucado. Então é isso, gente. Então bora para o vídeo. Pessoal, olha, já posicionamos a câmera e agora vamos chamar o Resende. O Resende! Resende? O Resende! O Resende! Chegou! O que você está fazendo? Estava sozinha? Estava sozinha? Não. Não. Fiquei com a gente, gente. Estava sozinha. Conversando com o que? Conversando com a galeria, assim, sabe? A galeria é só legal, gente. Com a galeria. Você falou galeria? Galeria. 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 Não falando não, gente. Aí sim. Tá mais bonita hoje. Obrigada. Você também tá. Muita vez. Nossa, eu tirei uma bomba. Sempre tá. Deixa eu tentar arrumar o nosso quadro do último jeito. Sempre. Você vai arrumar o nosso quadro da você. Ficou bom. Eu não vou, não. Vai sim. Ficou bom. Mas eu aposto que não vai ficar bom. Oxi. Eu já tentei. Ele me olhou para mim com mão. Já é estranho. Oxi. Oxi. O Resende está assim. Está assim. O que foi, Resende? O que foi, Resende? Estou jogando aqui. Não fala nada. Você está assim, olha. Está quieta. Pô, estou jogando aqui. Você está estranho. O que aconteceu? Eu estou jogando. Não menti. Eu não estou mentindo. Isso aqui é o que eu, é tudo. Não, mas você está focando em uma estranha. Você ficou grosso. Você ficou grosso. Você está muito estranho. Você está muito estranho. Por quê? Por quê? Que tão... Oxi. Oxi. Não foi assim. Oxi. Oxi o que é? Oxi. Oxi o que? Oxi. Oxi nada. Para. E por que está estranho? Que tão, mãe? Mas não sei que foi assim. Nossa senhora. Isso aqui é a da hora. Me fale três, quatro motivos por que a gente está estranho. A menina vai te catar coquinho. Oxi. Oxi. Ai. Ai. Eu estou com roxo. Ai. Você ficou assim. Menino. Vai catar coquinho. Vai te catar coquinho. Para, menina. Para. Menina Maia. Eu não entendi por que ele falou que ele está estranho. Não é? Ele está estranho. Você está muito estranho. Tá bom então. Ele está com uma cara tipo de ciúme, entendeu? É. Bem bravo. Mas está mesmo. Ué. Do nada. Do nada não. Mas você está com essa cara? Hum. Mentira. Oxi. Do nada. O que foi a Zed? Nada, Ué. Eu estou aqui mexendo. Eu já quero admitir. Ai. Vocês me chamaram aqui para eu ficar falando para eu parar de admitir isso. A gente chamou aqui porque você estava sozinha lá embaixo. É. E a gente também estava sozinha aqui no quarto. A gente queria. Não é nada a fazer. Mas eu acho que eu não sei. Mas você chega aqui e fica com um cara estranho e fala que a gente está estranho. Não sei se vocês estão falando que eu estou estranho, Ué. Eu também falei. Eu acho que o Lá é muito top. Ele arrebenta toda hora. Você arrebentou com o Lá. Ele arrebenta toda hora. Como é que arruma isso? Não. Deixa eu arrebentar. Arrebentei. Por que você arrebentou? É o maior difícil de colocar. Filipe. Cortadinho do Filipe. Olha. Cortadinho do Filipe. Olha a cara dele, Ué. Eu nunca vi os olhos assim, Ué. Assim como? Assim do jeito que vocês estão, Ué. Como assim? Assim e assim, Ué. Assim e assim como? Assim, Ué. Oxe. Ele só fica falando assim e assim. Ué. Só muito estranho. E vocês estão falando hoje? Olha o que foi. Você está muito estranho, Ué. Você está muito estranho. Você está muito estranho. Você está muito estranho. Você está muito normal, né? Estava mesmo. Vamos chamar um pessoal para ver se vocês estão muito normal. Pessoal. Pessoal, Ué. Pode chamar, Ué. Pessoal. Será que ele está estranho só porque eu falei que seu cabelo está bonito? Deve ser. Você está com ciúmes? Nossa. Parece mesmo. Não. 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 Parece. Se você estiver com ciúmes, não precisa ficar, Ué. Eu sempre fico assim. Ah, bem. Vocês ficaram me chamando aqui para ficar desse jeito, Ué. Eu vou sair então, Pô. A gente quer conversar com você. Os papos de vocês estão ótimos hoje. Por que você está assim? Porque... O que eu falaria para ele? Acho que é melhor você falar agora porque você é amigo dele, né? Eu também sou amigo dele. Ah, mas você também é amigo dele. É, mas... Conheci ele mais tempo. Não. Tá. Porque você sabe que... Eu não sei como eu te diria que... Eu lá... Eu estou gostando dela, talvez... Você gosta de mim? Por que? Você gosta dela? Por que? Você é ex dela, mas... Eu também gosto de você. Eu também gosto de você. Eu não entendo. Eu sou um amigo, cara. Ué. Por que ele não seria seu amigo? É um meio amigo meio talarico. Tá ligado. Oxi. O que é isso? Eu não... Você não namora com ela. Eu sou a ex dela. É diferente. É verdade. Então, mas para você talaricar, a gente é desse jeito, Ué. Se não fosse assim, seria... Seria... É isso. Ah, mas é bem diferente. Nossa, super. O que é isso, Rezende? Ele só reclama de mim, né? Inclusive outras pessoas. Não. Ele fica só reclamando de mim. Por que? Eu não vou sair, porque esse assunto seus já está chato. Por que, Ué? Só ficou falando o negócio do Felipe? Oxi. Ele está com muito segurança. O que é isso, véi? Rezende, volta aqui. Será que a gente já falou que tem um ladinho? Eu acho que ele disse que vai para baixo. Ele está muito bravo. Rezende. Volta aqui, Rezende. Eu acho que o melhor não é falar, que é brincadeira. Se não tem assunto bom agora, eu vou continuar mesmo. A gente vai te falar uma coisa rápida. Tá bom, falou. Não, vem cá, vem cá. É sério, é sério. O assunto agora vai ser bom. Vem cá. Olha ali. Olha ali. Olha ali. Ali, ó. Olha ali. Olha. Não vou nem olhar. Olha ali. Olha ali. Rezende. Olha ali. Olha ali. Olha ali. Está vendo ali? Não. Aqui. Nossa, é bonita mesmo. Aquela árvorela é bonita mesmo. Olha ali, Rezende. Olha a câmera. Rezende. Ele está burriando. Cadê a câmera? Está ali. Aqui, ó. Será que ele não está vendo a câmera? Ah, ele está fingindo. Cadê a câmera? Eu não estou vendo a câmera. Ah, Rezende. Rezende. Olha aqui, Rezende. Olha aqui, Rezende. Fala oi. Rezende. Olha ali, a câmera ali. Aqui é a câmera do seu canal, Rezende. Olha o meu canal. Nem eu filmo a rua, não. É porque eu não. Aqui, Rezende. Trollamos? Vamos perceber que alguém é muito ciumento, né? Te trollamos, Rezende. Olha o seu canal, velho. Vocês vão me tomar. Pelo menos vai ter conteúdo no seu canal de trollagem. É, conteúdo. Conteúdo ruim. Eu tenho que trollar. Vai ter revanche. Vai ter revanche. Não, não vai ter revanche, velho. Ele me trollou todo agora. Como você fazia revanche comigo? E aí? Ou se você gosta de alguma pessoa, sabe? Eu não gosto de ninguém. De uma pessoa... E aí, né, mano? Acho que é duas. Mas a pessoa não tá... Brigadeirar. A pessoa não tá aqui. Ele falou que a pessoa não tá aqui. É aquela pessoa. É aquela, né? É aquela... Não é aquela pessoa que eu acho que vocês tão pensando. Mas tudo bem. É aquela pessoa, gente. Hum, granul. Hum, sempre soube. Tá, vai. Mas já deixa o like, se inscreve no canal. Ative o sininho pra não perder vídeo nenhum. Não segue ele sobre o que eu não segue assim. Mas não... Mais ou menos, né? Vai seguir eu também. Falou! Falou!